O sucesso daquilo que foi o Benfica, o início do sucesso do Benfica, começou há 15 anos atrás. Olhar para a área de formação, para o jogador formado no Benfica como prioritário e havendo valor, porque isso é fundamental que se entenda, não estamos a apostar no jogador por si só, estamos a apostar no jogador com qualidade, com competência que nós sentimos que podem, no imediato, trazer mais valias e ajudar a equipa a ser competitiva. E às vezes é ter a noção daquilo que foi a quantidade de jovens jogadores que passaram por o Benfica e pelo Benfica, por ansiedade e também por não ter às vezes a possibilidade de os manter cá em casa, é olhar um pouco para, neste momento temos as instalações, temos saúde financeira e nós agora temos que ter a capacidade e a competência de assegurar os jovens talentos. Pense na seguinte maneira de nós, neste momento, termos como opção para a defesa de direitos ou o Semedo ou o João Cancel, um está no Barcelona e um está nos 20. É ter isto e projetar isto no futuro, porque há 15 anos, quando, pela visão do presidente e da sua direção, perspetivar este projeto, que tem como base realmente o Seixão, a primeira ideia seria que a equipa A conquistasse títulos e dominasse o futebol português, tendo como base os jovens da formação. No ano passado conseguimos isso, não só pelos jovens jogadores, mas também com a felicidade de ter um produto da casa na liderança da equipa técnica e agora é dar esse passo, é nós termos a capacidade de termos as instalações para fazer um trabalho de excelência, saúde financeira estável, agora temos capacidade e competência dentro daquilo que é o possível, de segurar os jovens de grande valor que nos podem dar uma equipa ainda mais competitiva para ter esse sucesso na Europa. Nós temos que dar passos em frente e seguros para trazer este Benfica de domínio em termos nacionais para o Benfica europeu, que todos nós queremos, o presidente, o treinador, os jogadores, porque realmente é a grandeza do clube que nos obriga a pensar dessa maneira. E nós temos que ter essa mentalidade e há aqui uma coisa que neste momento nos pode estar a pesar, mas tem que ser algo que nós temos que ultrapassar e que é trazer para o presente e o momento e para cada jogo aquilo que são as experiências do passado. E no passado recente, realmente as experiências internacionais não têm sido favoráveis. Isto é, às vezes dou este exemplo, ponho-lhe o exemplo assim, no seu habitat natural, naquilo que são as suas entrevistas em termos nacionais e as coisas correrem-lhe bem numa próxima, você vai confiante para elas. Eventualmente, se for o caso, em entrevistas internacionais com outros treinadores de outros países, de outras culturas e as suas experiências serem negativas, você já não vai tão confiante para essas mesmas experiências. Por isso, é nós termos isso, é nós termos rapidamente de aproveitar o aumento e a oportunidade que cada jogo da Liga dos Campeões nos oferece, de pormos à prova tudo aquilo que é o nosso valor, a nossa competência e não trazer para o jogo as experiências negativas do passado. É um grupo muito equilibrado, muito competitivo, o Mion é uma excelente equipa, tem valores individuais e um enorme valor coletivo, por isso, são, eu disse no início, e é aquilo que eu espero, são seis jogos muito competitivos e nós temos que estar ao nosso melhor nível, quer em termos daquilo que é o nosso jogo, quer em termos daquilo que é a nossa mentalidade, para vencer o jogo.